Lembro dos nossos sonhos Vamos ver se a gente passa mais em algum ponto aqui no caminho Talvez o posto do Egito Vamos ver, acompanha aí Que a gente já mostra pra vocês É isso aí Mas acho que esse é o vlog novo Ai Pra quem não viu O vlog anterior Da Hidrolanda Park, que eu tava falando agora Que fica em Iuna, vai lá No card, no playlist Expedição Brasil E acompanha porque tá show de bola É lindo, aquela água verde, esmeralda Água cristalina Incrível E agora que nós vimos cachoeira nesse Brasil Olha que nós vimos cachoeira, bonita Mas essa é linda É difícil eleger, uma é mais bonita que a outra É, realmente Cada uma tem sua beleza única ali e vale a pena conhecer E além de Ter o Day Use ali pra você Passar o dia nas cachoeiras, você pode ir aqui ao Pali É uma vista incrível Vai lá e confere esse vídeo que vale a pena Agora a gente vai passar aqui Talvez passe no posto do Egito Mas vamos ver se eu comi tanto agora ali saindo da Hidrolanda É, porque eles servem em almoço caseiro No fogão a lenha Menino Mas vamos ver se a gente passa em algum lugar assim Vamos ver se a gente passa em algum lugar A gente mostra pra vocês que a gente tá seguindo ali, pro Prontinho Bistrô Na pousada do Tavim Da Bê Tariu Tavim É que eu fico tensa aqui com essa roupa E aí a gente voltando pra lá no caminho, mostra alguma coisa pra vocês Sinto Até já. Sinto! Essa estrada aí é onde levava até a Vitória, né? É muito legal. Viu em preto? Vitória? Temos 10 mil anos e mais uma chance pra fazermos planos. Não é tão distante antes da era glacial. Puta! Me lembro dos nossos sonhos, tudo que o gelo cobriu. Me lembro dos nossos medos perdidos no tempo. Galera, chegamos aqui então, Poço do Egito. A gente vai lá conhecer pra mostrar pra vocês. Esse é bonito. Tô vendo daqui já. Parece que é uma trilha bem curtinha. Nós somos os mesmos. Galera, então, 10 reais por pessoa aqui. Poço do Egito. Parece que é o de cima lá que é o Poço do Egito. Porque pela perspectiva da pedra, lembrava uma pirâmide. É por isso que dá esse nome, Poço do Egito. Mas até agora eu não achei não. Só se for aquela ali. Temos 10 mil anos e mais uma chance pra fazermos planos. Não é tão distante antes da era glacial. Puta! Antes da era glacial. Puta! Puta! Pronto. Vimos aí o Poço do Egito. Bonito. Mas se for pra escolher pra pagar um, prefiro o Hidrolander Park. Vai, né? Porque tem mais opção de cachoeiro, de Poço. Bem mais bonito. Dá pra ir. Tô vendo, né? Vou manubrar aqui. Então, fica aí a dica pra vocês. Mais um passeio aí. Iuna também, Espírito Santo. Os dois. Tanto o Hidrolander Park quanto aqui. E agora partiu lá pra pousada, cantinho. Bistrou. Bora descansar um pouco. Porque amanhã tem mais rolê. Amanhã tem mais rolê e amanhã vai ser mais tenso negócio. Que a gente vai tentar fazer o trekking Pico da Bandeira. Que é o terceiro pico mais alto do Brasil. É? Exatamente. Já tô cansada só de pensar. Vamos tentar, né? Vamos ver. Já tô aqui? Bora. Partiu o cantinho do Bistrou. 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 Bem gostoso. Bem gostoso. Hoje é pico da bandeira. Então... Foi 15 minutos. Galera, dá uma olhada nessa cozida. É, 3km pra cá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto